Chis, vai, faz chis Sem morder esse corpo Você não ficou o seu dedo, tá? Agora fala assim, ó Agora fala assim, ó Paralepípedos Stigma monômetro Ácido desoxirribonocleico Como que é o seu nome inteiro? Conta pra mim Cora Carneiro Bridas Cora Carneiro Bridas Cora Carneiro Bridas Você sabe o nome do papai inteiro? Como que é? Oi, grandinha Conta pra ela a minha palavra de papai A gente ensinou Fala pra ela Ácido desoxirribonocleico Nossa Fala Não sei Não sei, vira a vovó no saco É, vira a minha palavra de papai É isso Ainda mais essa escuridinha tá aí a semana inteira. Essa é da cocóia, não é cocóia? A vovó não pegou com a cocóia? Não, tem uma gatinha na rola dela, papai. Deixa a vovó ver a gatinha. Não, não posso pegar, não quero pegar. Vamos lá, vai se perto, eu vou salvar. Não, não quero pagar. Vamos segurar a sua marca? Você nem sabe se tem dilete, a gente fala aí que coisa de novo. Coisa de banheiro não pode mexer aqui na casa dos outros, tem dilete. Então, gente... Tem, gente... É porque eu não me sei se tá filmando, eu tô bem esquivo de ir na vida e com uma câmera. Eu tô fazendo um diário do ano inteiro. Eu não tô aparecendo, você deu um vídeo? É, você aparece... Você aparece direto no vídeo, ele nem avisa. Eu não gosto disso, né? Pode, mas eu tô sempre aparecendo. Eu vou sair na internet falando que eu não gosto disso. Tem vezes que o vídeo corta no meio, aí ele só estica, ele fica assim... Ele me filmou quando eu estava no site da... Da SNAP. Eu passei até mal, me deu até tanto de cabeça, de nervoso que eu fiquei... Não, eu também dei entrevista. Eu dei entrevista lá pra revista do TPM, eu acho que foi um treco. É, eu fiquei muito nervosa. É muito ruim. Ainda mais que a gente não avisava. Tem sabão aí, né? E assim, você não tem mais comor você de copa, né? Não, não, não tem problema. Tá morrendo na roupa dela. Não, ela é criança. A gente tem que olhar. Ela é uma criança elevada, por exemplo. Vai tomar banhão, gente, jantar música. Esperar aqui amanhã, os petreiros comigo em casa não fazem tanto valor. Tem que tirar a cacuça. Ai, ó. Não se importa. Bora. Essa semana foi. Não, não põe a mãozinha em cima. Aperta aqui sim, só com esse dedinho aqui, ó. Assim. Ah, não, Cora. A vovó tá cega de cá. Aperta aqui. Aperta aqui. Aqui, ó. Aperta aqui, senhora. Papai pegou muito bem. Aperta, vovó. Aperta. Aí, agora sabe. Aperta aqui, ó. Aperta aqui. Não. Faz um pedacinho então, usamos. Já que você tem agora, né? Tô corando. Ó o meu fomeiro. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. O meu carriguinho. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Você sabe tirar a cora? E a Cora tá toda bosontada de crença. Passa mais um pouquinho. Vou passar no barril aqui, descreminha no barril. Vai machucar com esse aqui, hein, Flora? Vai machucar o seu. Vai machucar o seu. Vai machucar o seu. Vai machucar o seu. Gostoso, não é? Olhando pra ela. Quem que é essa pessoa? Essa? Quem que é aquela pessoa que tá aparecendo ali? Quem que é? Essa. Esse aqui. Cora o quê? Botas? Como que você chama? Conta pra mim. Cora? Carneiro? Não, pode tirar isso tudo não. Só um. Só um. Me chupando, dirigindo o poste. Uniforme dos mané, roupa da la tocha. Tá anotado. Faz caras férias no resort. Pra um seu. Curtir mais pro outro. Dizem sorte. Me chupando, dirigindo o poste. Uniforme dos mané, roupa da la tocha. Faz caras férias no resort. Pra um seu. Curtir mais pro outro. Dizem sorte. Voz mamarnass, depois de tudo sesinho. Tinha fecha na locação. Pode Making the Corrections, será snowandroso, lek Arronass? Tô assina. Me bota isso e pira! Tinha cozinha. Cozi? Parece umamentation prática. Cozi a Shoutout. Aí, como eu fiz. Boi. Boa. Boi. Eu vou botar o sapato. Agora ele vai botar o sapato. Isso é rápido! Sim. Fico com a chile. Como é que é isso? Tchau Manda um beijo Fala beijo Beijo pra quem tá vendo